A mulher quando tá passando a mão no cabelo bastante assim, tá procurando ponta dupla então? Ponta dupla Vamos tentar entender pro maridão o dicionário do que é feito no salão de cabeleireiro, assim, salão de beleza Antigamente, a maioria dos homens vai no supermercado e fala Não, é sabonete pro corpo, um shampoo pro cabelo e no máximo um condicionador É o jeito diferente A mulher reclama que tá com a ponta dupla, ponta quebrada, um negócio assim Que que é isso daí? Gente, ficou chique, não ficou? Se você não assistiu essa matéria e ainda não sabe o que aconteceu Nesse link tem essa matéria que eu tô fazendo aqui agora A anterior e as futuras que a gente vai fazer aqui no salão Bem bonito, olha só que chique aqui o logo, ó Coloquei aí na tela pra você ver O logo deles Do salão bem bonito que fica aqui em São Carlos Eu vim aqui pelo seguinte, voltando um pouquinho no que eu falei na matéria anterior Barbeiro e cabeleireiro, qual que é a diferença? Nesse link tem a entrevista passada que a gente já discutiu um pouco E vamos continuar com o Anderson Esse assunto aí Anderson, a gente tava falando O homem não tem muita variação Vamos tentar entender pro maridão que tá em casa Que eu já fiz isso daí um pouquinho, ó Tira esse link um pouquinho deles aqui, ó Esse link que tem aqui é o link que eu fiz com a Duda Mendonça Que eu adiantei um pouquinho dos assuntos assim E eu vou voltar numas coisas que faltou falar naquela matéria com a Duda Tiro da Duda Volto deles Vou tentar entender pro maridão O dicionário do que é feito no salão de cabeleireiro Assim, salão de beleza Você tem luzes Tem negócio de selante Selante, progressiva, alisamento Ó, é tudo palavrão pra mim, gente Tem bastante coisa diferenciada hoje em dia no mercado Peraí, vê Tá, beleza Temos várias químicas, várias hidratações, tratamentos Hoje em dia o mercado tá muito grande em questão de cabelo Hoje tem feiras enormes que divulgam várias marcas que estão expandindo no mercado Antigamente, a maioria dos homens vai no supermercado e fala Não, é sabonete pro corpo, um shampoo pro cabelo e no máximo um condicionador Hoje é diferente Hoje não tem só isso Hoje não, o homem consegue usar um spray de cabelo, consegue usar uma pomada Hoje em dia o gel já tá ficando de lado, né Mas pro homem e pra mulher então é uma infinidade Infinidade de produtos, uma infinidade de técnicas diferenciadas E até a internet mesmo hoje em dia é um passo super importante pra tá conquistando esse espaço masculino também Que o salão hoje em dia tá atendendo todos os públicos Não tem mais esse diferencial de ficar só a mulher ou o homem Então assim, a gente aqui atende todo tipo de pessoa, né Desde homem e mulher e o mercado tá se expandindo cada vez mais Zema, você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era assistir você Zema, você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era assistir você Eu vou focar agora no dicionário que eu falei pra gente entender dos homens, pra entender o que as mulheres fazem Mulher reclama que tá com a ponta dupla, ponta quebrada, um negócio assim O que é isso daí? A ponta dupla é ocorrida a processos externos ou processos químicos Mas isso aí acontece com homem, com mulher, cabelo curto, comprido? Acontece com todo tipo de cabelo, então assim, pontas duplas, ou quando tá ressecado, ou quando tá com quebra Geralmente ou é a parte interna que tá necessitando de alguma vitamina, ou a parte externa Mas o que é a ponta dupla? A mulher pegou o cabelo, isso que eu acho gozado da mulher Ela pega o cabelo, olha lá no fio e vê que tem uma ponta dupla, é isso? Ela tem a ponta original e tem uma ponta falsa Mas é como se quebrasse em dois Quebrasse em dois Mas tem uma que tem no cabelo inteiro? Então geralmente tem pessoas que tem bastante fios que tem essas pontas duplas Por isso que as mulheres quando pegam o cabelo assim, ficam passando a mão e tal, procurando ponta dupla Isso, procurando ponta dupla, quer arrancar, isso não pode A mulher quando tá passando a mão no cabelo bastante assim, tá procurando ponta dupla então Isso daí que nem você falou, é vitamina que pode estar prejudicando? É vitamina interna, às vezes alguma coisa que o dermatologista pode estar passando Mas a parte de cabeleireiro, ela trata a parte só externa Então tem muita gente que confunde essa questão de Ah, eu vou no cabeleireiro pra cuidar disso, talvez não seja a gente que possa resolver o problema Nós temos assim, cursos especializados pra isso, mas a gente não consegue entender toda a parte Porque na ponta dupla o que você vai fazer? Você corta pra não aumentar, seria que nem um rachaduro assim pra não aumentar pra mais Hoje não, hoje já tem produtos assim no mercado que consegue suprir essa necessidade Consegue conciliar um componente e outro pra poder selar essa ponta e ela voltar ao normal Porém é um processo mais demorado Pra ela parar de aumentar a trinca, pros homens entenderem Aí ela não vai abrir mais, entendeu? Esse cabelo ele vai se unindo novamente Ou talvez ele caia uma parte dele, outra não Então de repente esse processo que pode ser demorado, pode se recuperar sem corte Hoje em dia tem produtos que são excelentes pra fazer essa recuperação de ponta dupla Gente, na próxima matéria, nesse link aqui você também vai ver ou se não fique ligado nas próximas semanas A gente vai voltar aqui e vamos ver, vamos conversar com ele, vamos mostrar com os amigos dele Como que tem, quais opções que tem pro público masculino Porque que nem no salão, mulher tem cabelo comprido, é relativamente fácil, tem um milhão de penteados E pro homem, será que tem jeito? Fique ligado nos próximos programas ou se não acesse esse link que vai ter tudo lá Fique ligado! Fique ligado!